O objetivo de Sakura Matsuri é levar ao conhecimento de todo o público brasileiro essa tradição japonesa que é ver cerejeiras em flor. Nós acreditamos que comendo e bebendo debaixo das cerejeiras floridas, nós estamos ganhando energia boa para recomeçar a nova estação. E nós queremos levar um pouco desse sentimento para o público brasileiro também. Dentre todas as culturas japonesas apresentadas aqui no Brasil que nós trabalhamos para manter, uma das mais tradicionais é a cerimônia de chá. A forma de preparar chá leva à meditação, à concentração, à tranquilidade, aquele manuseio de chá batendo para fazer espuma. Tudo isso tem esse simbolismo de meditação, de concentração. Uma das culturas também muito conhecidas aqui no Brasil é origami. Origami é dobrar o papel, é esse simbolismo. É interessante que o papel que a gente usa é sempre quadrado. E através desse quadrado perfeito fazemos vários tipos de animais, formas. E uma das mais conhecidas é o tsuru. E tsuru para o japonês é um simbolismo muito significativo. Vida longa do tsuru, né? Do grow. Família japonesa, eu percebo que transmite o conhecimento de pai para filho. Algo que nós estamos trabalhando para manter esse legado e transmitir para as novas gerações. É um grande desafio, mas a gente tem que se esforçar para fazer. A gente tem que se esforçar para fazer.